Quando eu te vejo o meu coração espara Tô tentando, tô gostando, não consigo controlar Te quero toda hora, vem agora, não demora Vamos embora, ver o dia clarear O clima fica quente quando chega a hora H A gente vai sem parar, vai sem parar É só um beijo pro meu corpo e sei de A A gente vai sem parar, vai sem parar O clima fica quente quando chega a hora H A gente vai sem parar, vai sem parar É só um beijo pro meu corpo e sei de A A gente vai sem parar, vai sem parar O clima fica quente quando chega a hora H Vai sem parar, vai sem parar É só um beijo pro meu corpo incendiar Vai sem parar, vai sem parar O clima fica quente quando chega a hora H Vai sem parar, vai sem parar É só um beijo pro meu corpo incendiar Vai sem parar, vai sem parar Quando eu te vejo o meu coração dispara Você me olha de um jeito que não falha Perco o juízo, bagunça meu coração Tá pegando fogo, não brinca comigo não É só te ver chegando, me olhando Tá esquentando, tô gostando Não consigo controlar Te quero toda hora, vem agora Não demora, vamos embora Ver o dia clarear É só te ver chegando, me olhando Tá esquentando, tô gostando Não consigo controlar Te quero toda hora, vem agora Não demora, vamos embora Ver o dia clarear O clima fica quente quando chega a hora A gente vai sem parar, vai sem parar É só um beijo pro meu corpo incendiar A gente vai sem parar, vai sem parar O clima fica quente quando chega a hora H Vai sem parar, vai sem parar É só um beijo pro meu corpo incendiar Vai sem parar, vai sem parar O clima fica quente quando chega a hora H A gente vai sem parar, vai sem parar É só um beijo pro meu corpo incendiar A gente vai sem parar, o clima fica quente Vai sem parar, vai sem parar É só um beijo pro meu corpo incendiar Vai sem parar, vai sem parar Quando eu te vejo o meu coração dispara Você me olha de um jeito que não falha Você me olha de um jeito que não falha